No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo e vamos falar agora sobre os reforços que o Grêmio, né, de Renato Portaluppi está interessado e sobre Celso Rigo, o apoio financeiro que ele pode ou não fazer para o Grêmio. Vamos falar sobre isso agora para fechar esse dia 12 de abril, para trazer essa informação para vocês e também lembrando, antes de mais nada, dá ntgimports.com.br, corre lá, garante tua camisa do Grêmio ou de qualquer outro time do Brasil e do mundo, o link vai estar na descrição também, no comentário fixado, lembrando que tu indo lá, colocando uma camisa e o cupom no tag, tu já ganha 10% de desconto, ou então se tu adicionar 3 camisas, qualquer uma camisa que tu quiser, no carrinho de compras e na hora do pagamento, olha lá, aparecer o cupom de desconto, colocar COMPRE2, LEVE3, tu vai pagar apenas o valor de 2 e vai levar a terceira de graça e o frete é grátis para todo o Brasil. Corre que essa promoção tem tempo limitado, beleza? Link na descrição e no comentário fixado. Gurizada, vamos lá então, só para esclarecer algumas coisas que eu fiquei sabendo hoje das negociações do Grêmio para a próxima janela. Primeiro delas, né? A Hit já está numa janela, a janela da CBF, que é uma brecha que eles deixaram para os times brasileiros poderem contratar jogadores que se registraram, que estiveram registrados nos campeonatos estaduais desse ano, do dia 7 ao dia 19. O Grêmio ainda pode trazer algum jogador. A outra informação importante, o Renato quer, além de zagueiro e além do centroavante, que a gente sabe que o Grêmio vai correr atrás, e de um meia, o Grêmio também já está na busca de um volante camisa 5. Aquele volante marcador, aquele brucutu, sabe? O Grêmio precisa de um jogador para essa posição. E o Renato quer contar com esse jogador para o elenco, para essa posição. Então é um volante, é um zagueiro, um meia e também um atacante, um centroavante. Esses são os principais, mas podendo vir de outra posição também. Pode vir ainda um lateral, esquerdo. O Grêmio pode também contar ainda com mais um ponta. Sim, porque o Grêmio vai acabar negociando alguns jogadores na metade do ano. Vai perder algumas peças, então já está pensando em reposição. Mas de urgência, é zagueiro, é meia, é volante e centroavante. Aí, goleiro, Noteg, o Grêmio está tentando ainda lidar com os que tem. O goleiro que vier para agregar o Grêmio só tem um nome, Marcelo Groi. É com esse nome que o Grêmio trabalha. Tá aí o Celso Rigo, Noteg, ele vai ajudar nisso aí? Aí que está o X da questão. Celso Rigo não estaria, o Grêmio, na verdade, não estaria contando com o Celso Rigo para as contratações. As contratações. Escuta bem isso. O Grêmio não estaria contando com o Celso Rigo para as contratações. A não ser que fosse para uma super contratação. Uma contratação estilo Soares. Aí o Grêmio chamaria o Celso Rigo. Marcelo Groi seria esse nome? Para ser uma super contratação? De fato, isso eu não consegui pescar a informação ainda. Eu não consegui saber se o Marcelo Groi seria essa super contratação. Até porque não temos nem ideia de quanto ele estaria disposto a pedir para o Grêmio. Então, tudo vai depender da questão dos valores. E o Grêmio busca um centroavante para competir ali com o Diego Costa para a metade do ano. Já que o JP Galvão não deve ser renovado o seu contrato. Ao que tudo indica. E o Grêmio vai tirar dinheiro da onde? O Grêmio ganhou um adiantamento da Globo. Por conta da Libra. Da Liga Brasileira. Então, por esse motivo, o Grêmio já tem um dinheiro legal para questões de negociações, de dívidas do próprio clube. Então, tem dinheiro reservado para isso. E aí, caso necessário, um super reforço, um super nome. Aí sim, o Grêmio poderia acionar o Celso Rico. Celso Rico não quer ajudar com todas as negociações? Cara, não é questão do Celso Rico querer ou não. Querer ele quer. Só que o Grêmio não quer depender sempre do Celso Rico. Até porque é um dinheiro que o Celso Rico vai dar uma garantia. Vai utilizar da sua garantia bancária para arcar com compra de algum jogador. E depois o Grêmio vai ter que negociar com ele. Então, o Grêmio não quer depender somente do Celso Rico. Até porque já tem jogadores que o Grêmio já tem negócio com o Celso Rico. Ah, mas o Suárez saiu. Já liberou um. Então, aí que tá. Esse um que foi liberado, o Grêmio quer deixar para o Celso Rico. Para o Celso Rico. Beleza. Se tiver um grande jogador, Celso Rico, te acionamos. Eu questionei sobre Di Maria para essa pessoa. O que me responderam? Não é descartado. Não é descartado. Só basta o jogador querer. Porque este sim, seria um jogador que o Celso Rico arcaria. Beleza? Grusada, deixa o teu like, te inscreve no canal. Comenta o que vocês acham das negociações. E deixem nos comentários sugestões de nomes para volante, zagueiro, meia e centroavante. Tamo junto? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Fui.